Esse é o WS da Igrejinha, o Fantasma e a Camarada Tem os acessos da igrejinha de Kenney, blusa de ti Avista minha tropa, não para tudo, ela fica luta É novidade que aqui Norte pega firme Olhou pro suporte e pensou que eu formo na puta A cara de Ken não vale, deixa ela fraca Quer me encontrar? O WS falou que ela não tem medo de nada Então hoje ela vai ver os fãs da minha camarada Quer me encontrar? O WS falou que ela não tem medo de nada Então hoje ela vai ver os fãs da minha camarada Quer me encontrar? Rua da água Quer me encontrar? Rua da água O que ela faz é sacanagem Essa bebê provoca de santa De libertina É professora na putaria Ela quebra tudo, ela vem por cima Ela vai rebolando por cima Ela quebra tudo, ela vem por cima Ela vai rebolando por cima Ela quebra tudo, ela vem por cima Ela vai.. É o WS Fantasma e a Camarada Eu me anotar de novo, eu me anotar Pra mim nascer as suas melhores ascavadas Trata o black e lança pra mulher ficar chapada Ela quebra tudo, ela vem por cima, ela vai rebalando por cima da Ela quebra tudo, ela vem por cima, ela vai rebalando por cima da Ela quebra tudo, ela vem por cima, ela vai Ela quebra tudo, ela vai por... Chapéuzinho vermelho, cuidado com o lobo não É o WS, fantasma e a camarada Eu sou mais o Vitor, Vitor nega, meu nome é de nerd, pai Agora eu sou o cordão do PC, caralho Já te falei O nome do budão, LG, LG Onde deu o procedão, LG, LG